Olá, 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 squirrel friends! Como está essa galerinha aí do quinto ano? Estão todos bem? Tenho certeza que todos vocês estão se cuidando. Por aqui o teacher está na torcida para que isso tudo passe rápido, para que tudo isso acabe logo e a gente possa voltar a ter os nossos momentos juntos. Tá certo? Muito bem! Na aula anterior, nas aulas anteriores, nós estávamos conversando sobre wild animals, animais selvagens. Vocês se lembram? Muito bem! Eu deixei aí o material para vocês anteriormente, para a gente revisar os wild animals que a gente já tinha começado a ver em sala de aula. E hoje o teacher está trazendo para vocês outros animals, ok? Agora nós vamos falar sobre os animals in the farm. Os animals in the farm, os animais na fazenda. Qual é a diferença entre os wild animals e os animals on the farm? Basicamente, os wild animals, animais selvagens, eles são animais que vivem soltos. E os animals on the farm, os animais que a gente encontra na fazenda, são animais domesticáveis. São o que a gente chama de animais domésticos, tá ok? Na próxima tela, o teacher vai trazer para vocês um print do livro de vocês, tá? E um áudio para vocês ouvirem. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção no áudio que vocês vão ouvir a seguir. Tá ok? Let's go! Look at the horses! They live in the stable. Look at the hens. They live in a hen house. Look at the cows. What do they eat? They eat hay and grass. Where do the ducks live? They live near the pond. Muito bem. Então, vocês puderam observar aí, né, no áudio e nesse print que o teacher colocou, que a galerinha e a Emma, o Yoto, o Pedro e a Mia, eles estão passeando aí na fazenda com a Miss Abigail, certo? E a Miss Abigail tá falando pra eles um pouquinho sobre os animals on the farm, né? Então, eles viram aí os horses e onde os horses ficam na fazenda, né? Eles live in the stable. As hens, né? E elas vivem nas hen house. Cows, que... A Miss Abigail tá falando que elas comem hay and grass, né? Então, elas comem feno e grama. E os ducks, né? Os ducks vivem aí no pond. Pond. Então, olha só quantas palavrinhas novas nós vimos aqui nessa tela, né? Nós vimos horses, que significa cavalos. Stable, né? Que significa estábulo. Hens, que significa galinhas. Galinhas. Hen house, galinheiro. Cows, são as vacas. E elas comem hay and grass, né? Feno e grama. E os ducks, os patos. E pond. Pond. Lago. Lagoa. Então, essa daí foi só uma introduçãozinha a alguns animais que a gente encontra na fazenda. Ok? A seguir, o teacher vai trazer pra vocês outro print do livro de vocês com alguns outros farm animals. Então, vocês vão ter aí o print do livro com os farm animals e o áudio com a pronúncia de como a gente se fala cada um desses farm animals em inglês. Então, mais uma vez o teacher vai pedir pra vocês prestarem bastante atenção. Ok? Let's go! Muito bem! E aí, qual desses farm animals você já teve a oportunidade de ver de perto? Qual desses você já conhecia? Muito bem! Bom, então vamos lá. Vamos agora. O teacher vai falar novamente e vocês vão repetir. Ok? Daquele jeitinho que a gente faz nessa aula quando a gente tá aprendendo um vocabulary novo. Tá ok? Então, o teacher vai falar uma vez, vai dar um tempinho pra você poder fazer a repetition. Alright? So, let's go! Pig Cheek Cheek Sheep Cow Horse Rooster Rooster Goat Rabbit Duck Duck Be Muito bem! Depois de ter feito a repetition, ok? O teacher vai deixar aqui pra vocês alguns exercícios do livro para serem feitos. Como essa parte é basicamente vocabulário, nós já vimos aí os animals in the farm, vimos como se fala cada um desses animals, ok? Fizemos a repetition, fizemos a repetition e agora nós vamos fazer esses exercícios no nosso book, ok? Então, o primeiro exercício, look and label. O que a gente vai fazer? A gente vai observar as ilustrações e escrever o nome desses animais. Olha que fácil! Easy peasy, easy peasy, certo? Então, só observar as imagens e escrever aí nos quadradinhos o nome desses animals, tá certo? Muito bem! Na página 20, no page 20, nós vamos aí fazer as atividades number 2 e number 3, ok? A number 2, look and write. What is it? Então, vocês vão observar as imagens e vão escrever o nome dos locais que estão aparecendo aí nessa imagem, tá? Observem que no quadradinho azul aí nós temos as palavrinhas. Então, cada uma dessas quatro palavrinhas está relacionada a uma dessas quatro imagens. É só você observar atentamente e escrever aí a palavrinha no lugar certo. Number 3, look, read and check. Where do they live? Então, vocês vão aí observar as imagens e identificar o lugar, né? O local onde esses animais vivem. Então, nós temos aí uma sheep, um horse, uma hen e o print saiu meio cortadinho. O teacher não consegue ver qual é o outro animal aí, mas vocês têm a página completa no livro de vocês. Então, é só vocês olharem e analisarem bem. Vamos, por exemplo, fazer o da sheep. E aí, qual seria a resposta correta para essa parte? Para onde a sheep vive? Muito bem. Tenho certeza que você já aí, ó, esperto, já marcou no seu book onde é que é o local onde vive a sheep. Muito bem. Vamos para a próxima atividade. No book page 21, number 4, read and write the match. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ler as frases, identificar os animais e associar as frases às imagens. Então, nós temos aí quatro frases de A a D e nós temos quatro animals ali embaixo, tá? Então, eu vou fazer a leitura das frases para vocês e depois vocês vão identificar esses animais e fazer aí a associação frase e imagem, ok? Letra A. Essa é fácil, hein? Bem fácil. Letra B. Letra B. Essa é mais fácil ainda, hein? Letra C. They aren't very big. They live on the farm and they go ba-ba. They give us wool. Wool, para quem não sabe, é lã, ok? Então, acho que eu já ajudei aí um pouquinho nessa resposta, hein? Letra D. They aren't very big. They live in a hen house and they eat grain seeds. They give us eggs. Essa também é bem facinha porque tem palavrinhas ali que vocês já conhecem, né? Tipo, hen house, eggs. Então, tô sentindo aqui que vocês vão conseguir fazer esse exercício assim, ó, 100% correto. Já na page 22, nós temos aí uma activity de listening, ok? Listen and choose. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão ouvir e selecionar a resposta correta para cada alternativa. Observem aí que nas alternativas A, B, C e D, vocês têm duas possíveis respostas. Então, como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão ouvir o áudio e vão marcar aí um tiquezinho ou um X no quadradinho onde a resposta está correta. Tá ok? O teacher vai deixar o áudio lá no Google Sala de Aula. É só baixar o áudio e ouvir para poder fazer essa atividade. Qualquer dúvida, grita socorro lá. Fala, teacher, help me! Que o teacher vai aparecer aí para ajudar vocês. Tá ok? Número 6. Choose a farm animal and write about it. Then draw it. Então, na número 6, facinho, vocês vão escolher um animal da fazenda e vão escrever sobre eles. Lembra lá do texto do exercício anterior? They are small. They live on the farm. They eat grains and seeds. They give us eggs. For example, é a mesma coisa. Vocês vão escolher um farm animal e vão escrever aí sobre essas coisas. Se eles são grandes ou pequenos. Se eles vivem na fazenda, ou no estábulo, ou no lago, ou no galinheiro. O que eles comem e o que eles nos fornecem. Por exemplo, as vacas, as cows, give us milk. Nos dá milk. As rens nos dão ovos. Os eggs. As bees, give us honey. Dá mel. E por aí vai. Então, você vai escolher aí o seu favorite farm animal. Vai escrever sobre ele. E depois vai fazer um desenho bem bonito nesse espaço em branco aí. Eu quero ver esses desenhos, hein? Eu sei que tem vários artistas aí no quinto ano. E eu estou esperando, ó, desenhos bem bonitos. Muito bem. Book page 24. Lá na página 24, nós vamos fazer o exercício número 9. Read and write T for true or F for false. Pay attention. T for true or F for false. T. Então, preste atenção, hein? T. T for true, F for false. Não é V, V for verdadeiro. T for true, ok? Então, vocês têm aí um texto. O teacher vai ler aí pra vocês. E depois vocês têm quatro afirmações que vocês precisam dizer se essas afirmações são true or false. Beleza? Então, vamos lá. O teacher vai fazer a leitura. Prestem atenção. My name's John Boat, and I'm a farmer. There are many animals on my farm. The cows produce milk, and they eat hay and grass. The pigs eat grass, grain, and fruits. They live in the pigsty. The hens produce eggs. They live in a hen house. The ducks produce eggs, too. The ducks live near the pond. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha aí nas afirmações. Letter A. There aren't pigs on the farm. There aren't pigs on the farm. Is that sentence true or false? Letter B. The ducks live near the pond. The ducks live near the pond. That sentence is true or false? Letter C. The pigs live in the pond. The pigs live in the pond. That's true or false? Letter D. The hens produce eggs. The hens produce eggs. That's true or false? E aí? Como ficaram suas sentenças, as suas afirmações? Ficaram tudo true, ficaram tudo false, tiveram trues and falses? Conta pra mim. Fala aí. Como é que ficou? Ok. Book page 25. No book page 25, we have the activity just like this. What's the animal? Read, write, march. Então, no book page 25, na página 25, a nossa atividade é What's the animal? Read, write, and match. Então, a gente vai ler, completar e associar cada frase a uma ilustração. Observem que nós temos aí oito ilustrações e oito frases. Em cada frase, nós temos aí o som que representa esses animais. Então, vocês vão aí, ó, por exemplo, letra A. The goes woof, woof. Então, the dog goes woof, woof. E aí eu sei que a letra A é um dog. E aí vocês vão fazer na letra B a mesma coisa. The goes moo, moo. Quem é que faz moo, moo? Então, vocês vão escrever aí o nome desse animal e associar ali a imagem. Ok? Então, vocês vão fazer aí com o restante das letras de B a H. Completar aí com o nome do animal e associar as frases às imagens. Tá certo? Eu sei que vocês se amarram nessa música, não é mesmo? Muito bem. Nessa atividade, vocês vão ouvir a canção e completar esses espaços aí, ó. Essas linhas aí, esses espaços em branco com a informação que está na música. Ok? O teacher vai deixar também o áudio lá no Google Sala de Aula para vocês poderem baixarem e fazer. Mas, se você quiser fazer agora, olha o que eu trouxe. O McDonnell had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a dog, E-I-E-I-O. With a whoop-whoop here and a whoop-whoop there. Here a whoop, there a whoop, everywhere a whoop, whoop. O McDonnell had a farm, E-I-E-I-O. O McDonnell had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a dog, E-I-E-I-O. With a quack-quack here and a quack-quack there. Here a quack, there a quack, everywhere a quack-quack. O McDonnell had a farm, E-I-E-I-O. Old McDonnell had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a dog, E-I-E-I-O. With a whoop-whoop here and a whoop-whoop there. Here a whoop, there a whoop, everywhere a whoop-whoop. Old McDonnell had a farm, E-I-E-I-O. Old McDonnell had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a dog, E-I-E-I-O. With a whoop-whoop here and a whoop-whoop there. Here a whoop, there a whoop, everywhere a whoop. Old McDonnell had a farm, E-I-E-I-O. E aí, gostou? Vai passar o dia inteiro com essa música na cabeça também, igual o teacher ficou. Muito bem. Vou deixar, então, o áudio lá no Google Sala de Aula para vocês. E quando vocês quiserem fazer a atividade, é só correr lá, baixar para poder fazer. All right. Book page 27. Read and answer. Aqui nessa atividade, nós temos aí algumas perguntinhas, né? Na verdade, três perguntinhas e vocês só precisam ler essas perguntas e respondê-las, tá? Então, letra A. What animals are in the song? Quais animais aparecem na música? No Old McDonnell had a farm, E-I-E-I-O. Letra B. What animals are missing? Quais dos animais que nós vimos até agora estão faltando na música? Hum, será que você consegue me dizer? Letra C. Letra C. What is your favorite farm animal? What is your favorite farm animal? E aí, qual é o seu animal da fazenda favorito? Responde aí que o teacher quer saber, tá ok? Number four. Look and write the name of four animals that live on the farm. Look and write the name of four animals that live on the farm. Então, nós temos aí a imagem de uma farm, ok? Então, vocês vão observar essa foto aí, essa ilustração, essa imagem. E vocês vão escrever aí, ó, nesses quatro quadradinhos aqui embaixo. Quais são os quatro animals, os four animals que vivem nessa farm? Então, vamos só observar aqui, ó. Tem umas pistas aí nessa imagem. É só você observar direitinho e falar quais são esses animais que vivem nesta fazenda. Já no book page 28, book page 28, nós temos ali, read and learn, organic forming. Então, aqui nós temos somente essa tela para a gente ler e aprender um pouquinho mais sobre fazendas orgânicas, ok? Então, a gente vai aprender um pouquinho mais agora sobre fazendas orgânicas. O que são fazendas orgânicas? Então, vamos lá. Então, fazendas orgânicas são aquelas fazendas que não usam pesticidas para o crescimento. das lavouras, né? Eles cuidam das lavouras sem usar nenhum tipo de veneno. Então, por isso que quando a gente fala que vai comprar uma verdura, um legume ou uma fruta orgânica, a gente está falando que vai comprar uma fruta natural, uma fruta, uma verdura, um legume que cresceu, que foi cultivada sem o uso de agrotóxico, tá? E nas fazendas orgânicas também, a alimentação dos animais, ela é feita com comida natural, tá? Então, os animais comem comida natural. Eles, nada de rações industrializadas, nada disso. É só comida natural, né? E eles também não produzem o GMO, o Genetically Modified Organism, ou Organismo Geneticamente Modificado. Eles também não fazem esse tipo de cultivo de organismos geneticamente modificados, ou transgêneros, como a gente costuma ouvir, né? Costuma aí ouvir nos noticiários, na TV, etc. Ok? Organic products. Organic products include fruits, vegetables, meat, flour, dairy, and eggs. Então, os produtos orgânicos, a gente pode dizer aí que estão incluídos aí nessa lista de produtos orgânicos, as frutas, os vegetais, as carnes, a farinha, os laticínios e os ovos, né? Então, esses produtos orgânicos aí, como o teacher já tinha falado anteriormente, eles são produtos quase em sua totalidade natural, né? Sem nenhum aditivo químico, tá certo? Organic market. All the organic products that are sold at the market must have a label that certifies their organic nature. Então, depois de sair, né? Desses organic products saírem de uma organic farming, eles vão para um organic market, eles vão para um mercado orgânico, né? O que seria o mercado orgânico? É o mercado que vende todos esses produtos naturais, frescos, que saem de uma fazenda orgânica, certo? Agora, vem a pergunta. Is there an organic market in your city? Do some research about it. Então, aqui em Juiz de Fora, será que existe algum organic market? Então, o teacher quer e espera que vocês pesquisem sobre isso. Pesquisem-se em Juiz de Fora, existe algum organic market, alguma organic farming? E tragam essa curiosidade aí para o teacher, para a gente poder conversar sobre isso depois. Ok? Muito bem. Para terminar a sessão de atividades, lá no book page 29, nós vamos fazer esta atividadezinha aí, ó. Read and solve the problems. Então, nós temos aí alguns problemas. Ah, teacher, mas a nossa aula de inglês já está trazendo problema de matemática para resolver? Yes, porque em inglês também existem problemas de matemática, também existem coisas de ciências, também existem coisas de geografia, de história e de outras matérias. E neste momento, nós vamos ver um pouquinho de matemática, sim, em inglês. E vocês vão ver que é tão fácil quanto em português. Tá certo? Vamos lá. Vamos observar o problema aí na letter A. De novo, Então, o problema está trazendo para a gente o seguinte. Um fazendeiro tem 32 cavalos e ele quer distribuir esses 32 cavalos em 4 estábulos, né? Ele quer distribuí-los igualmente em 4 estábulos. Quantos cavalos ele consegue colocar em cada estábulo? Quantos cavalos ele consegue colocar em cada estábulo? Aí é só você usar a técnica da matemática para poder achar esse valor. Tá certo? Tenho certeza que você vai conseguir fazer isso aí, ó, com os pés nas costas. Letra B. Letra B. Mais uma vez. Então, vamos lá. As galinhas produzem 36 ovos todos os dias. O fazendeiro consome dois ovos no café da manhã e um ovo no jantar. Quantos ovos sobram todos os dias? Ah, galera, essa é fácil. Até eu consegui fazer de cabeça aqui agora, ó. Já até sei a resposta. O que é que eu falo pra vocês? Ah, não, não, não. Vocês que vão fazer aí, ó, a continha para saber quantos ovos sobram todos os dias. Letra C. O zookeeper tem 30 bananas e queriam separar as 15 monstros. O zookeeper tem 30 bananas e queriam separar as 15 monstros. How many bananas can each monkey have? Muito bem, vamos lá. O funcionário do zoológico tem 30 bananas e ele quer dividi-las igualmente entre 15 macacos. Quantas bananas cada macaco vai ganhar? Ah, mas essa também eu achei bem fácil, hein? E você, o que você achou? Você consegue fazer aí de cabeça, rapidinho? Eu já sei a resposta. Muito bem, não vou falar. Você que vai me dizer, tá ok? Letter D. There are 12 ducks in the pond. How many legs do they have all together? There are 12 ducks in the pond. How many legs do they have all together? Tem 12 patos no lago. Quantas pernas todos eles têm juntos? Então, 12 patos no lago. Com quantas pernas, quantas patas, né? Quantas patas, quantas pernas de pato nós temos aí neste lago? Muito bem. É. Tive que parar pra pensar. Mas eu tenho certeza aí que você já sabe a resposta. Você já colocou aí que the ducks have... Tananã, legs all together. Tá certo? Galerinha, eu sei que foi muito, tá? Mas... São exercícios do livro. E é sobre vocabulário. E vocês vão ter bastante tempo pra fazer, tá? Não precisa fazer com pressa. Não precisa fazer correndo. Podem fazer ao seu tempo, tá? Pra próxima aula, o teacher vai trazer conteúdo novo. E... À medida que vocês forem fazendo essas atividades, vocês vão aí tirando foto e postando lá no Google Sala de Aula pro teacher ter acesso e poder ver como é que tá o andamento de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, chama lá no Google Sala de Aula, deixa uma mensagem pro teacher que o teacher tenta ajudar vocês. Tá ok? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E se ficou, eu tô à disposição aí pra ajudar no que for preciso. All right? Então, por hoje é só. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Se cuidem, se guardem. E já, já a gente vai estar junto de novo. Por hoje é só. Valeu. Bye, bye.